O segurado não declarou beneficiados. Então, tendo ascendente e descendente, o ascendente terá direito a ficar com 50% e os outros 50% serão divididos entre os descendentes. Ou, nesse caso, exclui o ascendente e deve ser dividido de forma igualitária somente aos descendentes. Tratando-se de seguro, previdência, o primeiro ponto que se deve olhar são as regras. Porque a regra da seguradora normalmente ela prevê essa lacuna. Não havendo, haverá a divisão. Nós vamos pelo caminho normal. Seguir na ordem da vocação hereditária. Na ordem da vocação. É porque se segue a ordem da vocação hereditária, se não tem aqueles beneficiários indicados, vai seguir a ordem da vocação hereditária. Mas, assim, dificilmente, pela prática que a gente vê no escritório, esse contrato não tem essa previsão para onde vai. Agora, o que pode acontecer, vou tentar dificultar, ou talvez seja a sua dificuldade, a seguradora pode ter se negado a repassar esse dinheiro por falta de previsão. Aí, sim, vai entrar com a medida judicial cabível e lá, sim, vai ter êxito no recebimento desse seguro. Obviamente. a mixe. Então,